Um andarilho morreu na avenida 25 de agosto, nas proximidades da pista de kart em Rolim de Moura, interior de Rondônia. A vítima teve a cabeça esmagada e morreu na hora. O trágico acidente envolveu uma carreta bitrem, mas as causas do acidente ainda são incertas. O andarilho é bem conhecido na cidade e diariamente ele permanecia nas regiões dos semáforos pedindo dinheiro. A fatalidade aconteceu aqui neste local, como vocês podem ver e acompanhar também nas imagens o rastro do acidente. De acordo com as informações, o veículo envolvido neste acidente é uma carreta bitrem. Ainda conforme informações que circulam pelas redes sociais, o andarilho, que vivia em situação de rua, não teria família aqui no município. Porém, essa informação não procede. Ele não tinha pai e mãe vivos, mas tem irmãos, irmãs e primos também aqui na cidade de Rolim de Moura. Porém, escolhia viver pelas ruas aqui da cidade. Vídeos estão sendo compartilhados nas redes sociais, onde mostra que o corpo da vítima foi arrastado cerca de 50 metros do local da fatalidade. Porém, de acordo com as informações, o andarilho foi identificado como Robson dos Anjos, 35 anos, completou dia 18 de junho. Era filho de Jandir dos Anjos e Luzia Borchatti dos Anjos, já falecidos.